Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootable, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de todas as notícias do Palmeiras. Então, não deixem de baixar, o link está aqui embaixo na descrição, tem pra Android e pra iOS, tá bom? Então é só baixar! Sejam muito bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Eu peço que vocês deixem o likezinho que é muito importante pra ajudar aí o vídeo a chegar a mais palmeirense. Se inscrevam se você não é inscrito, ative o sininho da notificação aí também pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Depois daquele empate horroroso ontem do Palmeiras, até vou deixar no card aqui pra quem não assistiu o meu pós-jogo, tá? Assistam lá, deixem o comentário de vocês que é muito importante e vamos falar aí de tudo que vem acontecendo no Palmeiras. Eu sei que o pau tá quebrando lá dentro, o negócio tá feio mesmo, gente, muito, muito feio. Vou começar falando pela parte de omissões, né? Na verdade, começa pela nossa diretoria, né? Nós temos um presidente omisso, nós temos uma diretoria omissa, isso não é de hoje. O presidente nosso só aparece quando convém a ele, né? Quando tá tudo bem com o Palmeiras, tudo legal. Então ele aparece, dá a cara tapa aí e fala o que tem pra falar. Quando nós estamos numa situação precária, que ele precisa dar alguma satisfação pro torcedor, ele se enfia dentro do buraco e a gente não vê a cara dele e esquece que tem presidente do Palmeiras aí, né? E pelo que tudo indica, isso já vem sendo falado faz um tempo já, né? Eu não dei muita relevância pra isso, por quê? Porque é uma coisa nítida, que você vê mesmo, né? Não precisa ninguém falar, é algo que se você colocar o VT de todos os jogos do Palmeiras, você vai ver o que eu vou falar agora. Que tem jogadores do Palmeiras que estão se escondendo, que não querem mesmo jogar futebol, né? Que não querem, entendeu? Que estão fazendo corpo mole. E essa é a informação que tá rolando lá de dentro. Precisa de prova, gente? Precisa eu vir aqui e falar assim, beleza, vamos provar quem que tá falando isso. Precisamos de uma fonte. Precisa, gente. É só ligar a televisão e assistir todos os jogos do Palmeiras que vocês vão ver. É nítido ver que tem jogadores ali que dão toquinho de lado, que se esconde, que não marca, né? Que não tão nem aí. O único que tá se doando pelo time ainda, eu ainda acho, que é o Dudu, o Felipe Melo. Por mais que o Felipe Melo também em alguns jogos não está vindo tão bem, mas eu acho que ainda é um cara lá dentro que tem raça. Assim como o Dudu. Dudu, hein? Não tenho nem o que falar, né? Leva o time do Palmeiras nas costas. E tem jogador ali que sim, que está fazendo corpo mole e não é de hoje. Pra mim isso daí desde a Libertadores, desde a saída do Felipão, tá? Os jogadores não querem jogar mesmo. Motivo, panelinha pode ser, né? Bico grande, porque tem jogador que ganha mais que o outro. Né? O motivo. Não sei, porque o salário deles estão em dias, né? E eu não vejo atraso, não vejo ninguém reclamando que não recebeu no final do mês. Então, essa parte eu não entendo. E era algo, né? Que eu já queria ter comentado aqui no canal. Mas eu falei, não. Vamos falar hoje que também eu vi um vídeo, né? E eu sei que as coisas estão feias dentro do Palmeiras, porque parece que a guerra política aí vai começar novamente. Já não basta a época de Mustafar aí. Parece que as coisas vão continuar. Mas isso eu já falei, é culpa. A única culpa disso tudo é da nossa presidência, né? Que é um banana que não coloca ordem na casa. Então, por isso que está virando essa patifaria toda. Eu vi um vídeo, tá? Eu até vi no canal do Aqui é Parmeira. Se vocês quiserem dar uma passadinha pra olhar lá depois, eu não vou colocar o vídeo aqui. Acho que foi ele que gravou. Depois vocês dão uma olhadinha no último vídeo dele lá. Dentro da quadra da mancha, o Paulo Cerdan, é o presidente da torcida aí organizada do Palmeiras. Né? Presidente do Carnaval. Fez uma crítica muito forte à diretoria do Palmeiras. A Leila fez joinha, meio que concordando com as coisas que ele estava falando. E ele falou algo sobre 2021, né? Eu até acredito sim que a Leila em 2021 vai se candidatar à presidenta do Palmeiras. E me parece, é nítido, né? Que ela não está satisfeita com o dinheiro que ela está investindo no Palmeiras e que ela não está vendo o resultado. Então, pelo que tudo indica também, ela está dando o aval aí, né? Pra saída do Matos. Até acho que se não tivesse isso, a torcida organizada do Palmeiras não estaria com essa pressão toda pra cima do Alexandre Matos. Gente, eu não gosto de trazer assuntos de torcida organizada aqui pro canal, porque é muito dividido, né? Opinião, tem torcedor... Pessoal fala, torcedor comum, torcedor de organizada. Mas assim, se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar, tá? Eu sou fã apenas do Palmeiras. Não sou fã de dirigente, não sou fã de torcida, tá? Então, eu sou fã apenas do Palmeiras, mas eles estão coerentes, tá? Até teve uma nota aí que eu nem quis trazer pro canal, pro canal, que eles fizeram, né? Batendo aí no Alexandre Matos. E realmente, o que está naquela nota é algo que eu queria até mesmo perguntar, né? Pro Alexandre Matos. E, então, estão sendo coerentes. Mas eu acho que esse aval aí veio da Leila, senão eles não estariam cobrando o Matos dessa forma. O Matos errou pra mim, ele não tem que ficar no Palmeiras. Isso é algo que eu venho falando aqui há muito tempo. Gente, não precisa organizada falar, tá? É algo que é só você pegar uma caneta, escrever, você ver os jogadores que veio pro Palmeiras aí, que não rendeu. Eu fiz essa pergunta aqui. Não, eu não fiz essa pergunta. Mas no Twitter, né, teve um rapaz que ele falou pra mim, né? A Cássia fala até, faz essa pergunta num vídeo lá do seu canal. O perfil Chora Valdívia, se eu não me engano, eu acho que é esse perfil mesmo. Lá no Twitter, ele falou assim, pergunta lá pro pessoal. Desses quase 100 jogadores aí, que veio pro Palmeiras, de quem vocês sentem saudades? Estou falando da época que o Matos começou a contratar. Desses quase 100 jogadores aí, de quem que vocês sentem saudades? Além do Gabriel Jesus, Edomina. E eu não sinto saudade de ninguém. E você, torcedor? Sente saudade? Teve algum jogador aqui que vingou? Que, nossa, nível seleção. Tem algum jogador? Não tem, né? Então, nós estamos de acordo que tem muita coisa errada dentro do Palmeiras. A única coisa que me preocupa é essa parte de briga política. É algo que eu sempre falo que eu não gosto de trazer pro canal, mas tem horas que não tem como, né? Você percebe que, sim, tem uma briga lá dentro. A Leila vai brigar. Ela vai brigar pela presidência aí em 2021. Eu tenho certeza absoluta. Até acho que até lá o Paulo Nobre também volta pra brigar com ela aí pela presidência. Fica essa patifaria. A única pessoa que sofre, né? É o torcedor. Somos nós que temos que aguentar tudo isso. Então, é complicado, gente. É complicado porque é o torcedor que vai sofrer. É o torcedor que vai ser zoado aí. Eu não me conformo com a folha salarial que o Palmeiras tenha. Entrar dentro de campo, jogando de forma covarde, sabe? Não agredindo o adversário. Contente com o empate. Então, eu não consigo me conformar com essas coisas. E eu queria trazer esse assunto pro canal pra gente bater um papo sobre isso. Eu queria até que vocês dessem a opinião de vocês sobre tudo que tá acontecendo. Eu sei que vocês vão pedir pra me pronunciar aí, né? Sobre o que aconteceu com a mulher do Bruno Henrique ontem. Parece que ela foi agredida, né? Segundo algumas fontes, verbalmente e fisicamente. Eu acho que no estádio, né? Tem câmeras de segurança. Então, eu espero que tenham acesso a essas imagens. E que o culpado, né? Seja preso. E que o culpado pague por isso. É a única coisa que eu espero. É a única coisa que eu tenho pra falar sobre esse assunto. Briga política dentro do Palmeiras, gente. Tá muito complicada mesmo. Isso vai piorar, tá? Não vai amenizar, não. Isso vai piorar. Galiotti tem certeza que nunca mais vota pra presidência do Palmeiras. Tem que ser muito inútil pra colocar ele de volta aí na presidência do Palmeiras. Então, já deu o que tinha pra dar. A gente já cansou, né? De tudo que vem acontecendo aí. Eu já falei isso muitas vezes aqui no canal. Eu me conformava com tudo isso, né? Quando nós tínhamos times que realmente a gente sabia que não poderia brigar por títulos, né? E que às vezes nos fez passar vergonhas por tomar goleadas. Mas você via que lutava, né? E que ainda fazia alguma coisa pelo torcedor. E que a gente sabia que mesmo, né? Eles tomando goleadas, a gente ia fazer o quê? A gente tinha que apoiar. Por quê? Porque o Palmeiras não tinha condições de trazer jogadores bons, né? O Palmeiras não tinha condições aí de brigar por títulos. Nós estávamos passando por uma fase muito ruim. E isso não é algo que está acontecendo agora, tá? Foi investido um dinheiro muito grande no Palmeiras pra brigar por tudo. O ano todo. Então, nós vamos terminar o ano aí com um negativo muito grande. Culpa do planejamento que eles disseram que teve no começo do ano. Porque eu tenho certeza que lá no começo do ano, o planejamento, que eu não acho que tenha, mas que eles devem ter conversado sobre isso. Que nós ganharíamos títulos e que junto com os títulos viria a premiação financeira, né? Que aí aliviaria os caixas do Palmeiras e não terminaríamos no negativo. Mas isso não vai acontecer. Terminaremos mais um ano reflexo igual espelho de 2017. porque nós temos uma diretoria omissa que não sabe o que faz com tanto dinheiro. Gente, era isso o assunto de hoje e tal. Peço encarecidamente que vocês deixem a opinião de vocês aqui. Assistam o meu pós-jogo aí. Até a próxima. Avante palestra e fora matos. Tchau. 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 Tchau.